A gente se conhece perfeitamente? Não. Eu não me conheço perfeitamente. A gente conhece os nossos filhos perfeitamente? Não conhece perfeitamente. Augusto Cury. Augusto Cury fala a vida é real ou é virtual? Augusto Cury pergunta a vida é real ou é virtual? Aí todo mundo fala, é virtual, é real? Cada um tem a sua opinião. Aí ele dá um exemplo. Pergunta. Um pai ele conhece a vida do seu filho? Conhece. Conhece a vida do filho. Então a vida é virtual ou real? É real. Não. O pai, com certeza. Eu conheço a vida do meu filho. Eu sei tudo. Sabe? Você sabe o que ele pensa? Você sabe o que ele sente? Exatamente. Você sabe o que ele entende das experiências? É virtual. Um pai. Né? Nós pais aqui. Será que eu tenho noção exatamente quando eu falo com a minha filha mais velha, de 13 anos, o quanto eu estou influenciando? Não tenho. E aí está o erro. Mas o erro porque eu procurei o erro? Não. por incapacidade minha. Eu teria que desenvolver situações de empatia, né? De empatia, de entender, de tentar não agredir, de não... E aí chegando de 10. Totalmente diferente. Conhece realmente? Não conhece. Virtual? Virtual. E conhece? Totalmente diferente da mais velha. E hoje, por sinal, eu tenho uma de 5 meses. totalmente virtual. Cada noite é um desafio. E até nas questões das dores, né? Será que a gente consegue imaginar o que é a dor de um parto? Não tem como. Então, até a dor, a experiência também... E pra que discutir? Acredito que a mãe sente uma dor enorme, inconcebível. Acredito. E espero não passar. Talvez na próxima. Nessa não. Mas na próxima. Espero não passar. Vou falar assim? Mas se tiver que passar, tá bom? Tudo bem? Então, daí a importância... Mas não vou criar essa... esse achismo, essa opinião. porque se eu me colocar negativamente, eu carrego isso pra depois. Próxima oportunidade me dada. Vão me dar a oportunidade. Olha, então, você não falou que a dor de parto não dá? Então, peraí, ó. A gente escolheu aqui, ó. Deve ter o seu planejamento. Isso. Você vai como uma mulher, como uma esposa, uma... Uma mãe de família, né? Uma mãe. Uma mãe. Porque aí, no caso, o espiritismo cai todos os preconceitos por terra justamente por isso. Porque o... O planejamento pra nossa evolução é espiritual. Então, são várias oportunidades, não é só uma. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido que você sabe que vai se interessar por esse tema. Pra você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.